Esboços Bíblicos de Salmos, 7, Charles Adon Spurgeon, Dicas para os Pregadores, Sumário, Prefácio, A Vida de um dos Gigantes Espirituais e Deus. Antes de sua morte, Spurgeon havia lido Peregrino uma centena de vezes. Todo o seu estilo literário foi poderosamente influenciado por João Bunyan. Ele tinha apenas um propósito na vida, pregar a Cristo em toda a sua glória e poder. Salmo 7, título, Shigaion de Davi, que ele cantou ao Senhor, com respeito à palavra de Kuzi, o Benjamita. Confissão de Davi, até onde podemos constatar pelas observações de homens doutos, e de uma comparação desse Salmo com o único outro Shigaion na palavra de Deus, Abacuque 3, 1, esse título parece significar cânticos variados, com o qual está associada também a ideia de consolação e prazer. Realmente, nosso Salmo da Vida é composto de versículos variáveis. Uma estrofe acompanha a métrica sublime de triunfo, mas outra segue com dificuldade o ritmo desigual da queixa. Há muita nota grave na música do santo. Nossa experiência é tão variável quanto o tempo. A partir do título, ficamos sabendo quando esse cântico foi composto. É provável que Kuzi, o Benjamita, tenha acusado Davi perante o rei Saul de conspiração traiçoeira contra sua autoridade real. E nisso Saul parecia disposto a crer prontamente, tanto pelo ciúme que tinha de Davi, como pelo possível relacionamento que possa ter existido entre ele, filho de Kis, e este Kuzi, o Kis, o Benjamita. Aquele que está perto do trono pode fazer mais mal a um súdito do que o difamador comum. Este salmo pode receber o nome de cântico do santo caluniado. Mesmo o mais aflitivo dos males, a calúnia, pode ser motivo para um salmo. Que bênção se pudéssemos transformar até o evento mais desastroso evento em motivo de um canto e, assim, vencermos nosso maior inimigo. Aprendamos uma lição com Lutero, que disse, certa vez, Davi criou os salmos. Nós também faremos salmos, e os cantaremos tão bem quanto possível para a honra de nosso Senhor, e para revidar e zombar do Diabo. Divisão no primeiro e segundo versículos, o perigo é declarado, e a oração oferecida. Então, o salmista declara solenemente sua inocência. 3, 4, 5. Implora-se ao Senhor que se levante para julgar. 6, 7. O Senhor, sentado em seu trono, ouve o apelo renovado do suplicante caluniado. 8, 9. O Senhor inocenta seu servo e ameaça os maus. 10, 11, 12, 13. Numa visão, o caluniador é visto com uma maldição sobre sua própria cabeça. 14, 15, 16. Enquanto Davi se afasta do julgamento cantando um hino de louvor ao seu Deus justo. Temos aqui um sermão nobre sobre esse texto. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusares. 54, 17. Dicas para o pregador Vês 1. A necessidade de fé quando nos dirigimos a Deus. Mostre a inutilidade da oração sem confiança no Senhor. Vês 1, 2. Vistos como uma oração para libertar de todos os inimigos, especialmente de Satanás, o leão. Vês 3. Autovindicação diante dos homens. Quando possível, sensato ou inútil. Com observações sobre com que espírito isso deve ser tentado. Vês 4. A melhor vingança. Mal por bem é estilo do diabo, mal por mal é estilo de fera, bem pelo bem é estilo do homem, bem pelo mal é estilo de Deus. Vês 6. Como e em que sentido a ira divina pode se tornar a esperança dos justos. Fogo que se vence com fogo, ou a ira do homem vencida pela ira de Deus. Vês 7. A congregação do povo. 1. Quem são? 2. Por que se congregam um com o outro? 3. Onde congregam? 4. Por que escolhem tal pessoa para ser o foco central de sua congregação? Vês 7. A reunião dos santos em torno do Senhor Jesus. Vês 7. Última cláusula. A vinda de Cristo para julgar pelo bem de seus santos. Vês 8. O caráter do juiz diante de quem todos precisamos nos colocar. Vês 9. Primeira cláusula. 1. Mudando seus corações, ou 2. Refreando suas vontades, 3. Ou privando-as de poder, 4. Ou removendo-as. Mostre quando e por que tal oração deve ser oferecida, e como podemos trabalhar para sua realização. Vês 9. Este versículo contém duas grandes orações, e uma prova nobre de que o Senhor pode concedi-las. Vês 9. O período de pecado e a perpetuidade dos justos, Matei-Venri. Vês 9. Ao justo da segurança estabeleça os justos. Por quais meios e em que sentido os justos nomeados, ou, a verdadeira igreja estabelecida. Vês 9. Última cláusula. Deus experimenta barra julga os corações dos homens. Vês 10. Reto de coração. Explique o caráter. Vês 10. A confiança do crente em Deus, e o cuidado de Deus sobre ele. Mostre a ação da fé em obter defesa e proteção, e daquela defesa sobre nossa fé fortalecendo-a. Vês 11. O juiz e as duas pessoas no seu julgamento. Vês 11. Segunda cláusula. A ira presente, diária, constante e veemente de Deus contra os maus. Vês 12. Veja o sermão de Spurgeon. Se voltar ou se queimar. Vês 14, 15, 16. Ilustre com três figuras os artifícios e a derrota dos perseguidores. Vês 17. O excelente dever do louvor. Vês 17. Veja o versículo em relação ao sujeito do Salmo, e mostre como a libertação dos justos e a destruição dos maus são temas para cânticos. Tanto or Coach 20, 19, 21, ع rankado, � reunião e trarem-vo Board of ? 15, 20, 20, 22, 23, 23. 22, 24, 23, 24, 25, 27, 24, 27, 25, 28, 24, 24, 24, 29, 25, 25, 27, 28, 25, 28, 29, 27, 29, 28, 29, 25, 28, 29, 29, 30, 29, 29, 29, 30, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, maximum.